ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Número de veículos curtados ou roubados em Manaus passa dos 3.500 nos cinco primeiros meses do ano. No centro de Manaus, homem é preso suspeito de tentar assaltar uma financeira. Polícia investiga a morte de homem na colônia Santo Antônio. A vítima era usuária de drogas. Embarcação que vinha de Parintins, com destino a Manaus, naufraga no Rio Amazonas. E ainda você vai conhecer a lutadora de Quari, Andréia Cerdeira. Depois de ser campeã no jiu-jitsu e no boxe, ela quer brilhar no MMA. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. A cada uma hora, um veículo é furtado ou roubado aqui na capital. Nos cinco primeiros meses deste ano, mais de 3.500 veículos, entre carros, motocicletas, foram parar nas mãos dos criminosos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. E olha, muita gente vive o drama de não ter conseguido recuperar o veículo. O medo. Eu já estava parada, na verdade, quando eles me abordaram e bateram no vidro do meu carro, já com arma. E eu tentei sair do veículo e eles não deixaram. O drama e a esperança da Lena em ainda recuperar o carro dela, três meses depois de ter sido assaltada. Estou na expectativa, né, de tentar recuperar meu carro, mas a gente depende das autoridades também, né, da polícia, que só a gente, a gente não consegue realmente. História como a da Lena se repete todos os dias aqui na capital. É que o número de assaltos a veículos mais que dobrou em relação ao ano passado. De janeiro a maio deste ano, mais de 3.500 veículos, entre carros e motocicletas, foram roubados ou furtados aqui em Manaus, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Uma média de 711 por mês e 23 por dia. Significa dizer que, em média, a cada uma hora, um veículo é furtado ou roubado aqui na capital. Todo um grupo criminoso que se inicia com roubo de veículos, mas sabemos que se inicia com roubo, mas depois tem a venda do veículo, a adulteração do veículo, a distribuição, muitas vezes, para o interior do estado do Amazonas, para outros estados. Há também os casos de roubo de veículos para desmanche do veículo em ferros velhos. E uma prática que vem aumentando em nossa cidade, que é aquele roubo de veículos para a prática de outros crimes, para assaltos, tipo em comércios, em residências, que realmente aumentou esse ano na nossa cidade. As zonas norte e leste são as mais vulneráveis, segundo a polícia. Na semana passada, por exemplo, uma quadrilha especializada em roubar veículos na zona norte da cidade foi presa e um adolescente que fazia parte do grupo foi apreendido. E detalhe, os veículos das vítimas eram vendidos no máximo por R$ 2.000. Desde o início deste ano, a SSP diz que dos mais de 3.500 veículos furtados ou roubados, 1.987 foram recuperados. Essa empresa especializada em monitorar carros e motos fechou até uma parceria com a polícia. Hoje, monitora os veículos em tempo real em qualquer área da cidade. O cliente vem, instala um equipamento no veículo, no local de difícil acesso, e com isso, quando ele tem um evento desse, ele liga para um 0800 nosso e a gente, por uma parceria que tem junto com a Secretaria de Segurança do estado do Amazonas, a gente inicia um processo de recuperação com o acionamento das autoridades policiais que se deslocam para o local que a gente vai indicando para a equipe de atendimento da polícia. E aí a viatura faz essa abordagem para recuperar o veículo no melhor estado possível e num tempo mais curto disponível para as viaturas. Além da segurança com os veículos, melhor mesmo é o motorista ficar atento. Sempre ter atenção, principalmente ao chegar e sair de sua residência, do seu trabalho, sempre observar se eu tenho alguma pessoa próxima. E sempre, infelizmente, as mulheres, as pessoas mais idosas, as pessoas que estão sozinhas no seu veículo, sempre são os alvos preferidos desses meliantes. E um homem foi preso na noite dessa segunda-feira. Ele tentou assaltar uma financeira no centro da capital e ainda fez os funcionários reféns. Alex Ramos da Cruz foi preso depois de render funcionários desta loja de créditos e fazê-los reféns. O crime foi na rua Guilherme Moreira, no centro da cidade. Alex chegou na financeira e pediu um copo d'água. Foi no momento em que os funcionários estavam fechando a loja. Foi aí que ele anunciou o assalto. O último que sai sempre é um homem, que é para ajudar as meninas a fecharem. Sendo que, todo mundo sabe só que o marido da minha estava aqui na frente e viram a ação do cara. Acho que chamaram a polícia e eles ficaram um tempo lá dentro com esse cara. Ele chegou aqui, entrou na moral e pediu água. Aí foi logo puxando a arma e rendendo todo mundo. A polícia foi acionada. Durante a ação, um homem saiu de uma sala com um saco de lixo e disse ser o faxineiro. Na sala seguinte, foram encontrados os três funcionários que identificaram o assaltante. Ele foi preso e levado ao primeiro DIP. Com o suspeito, a polícia apreendeu um revólver modelo BDA de calibre .380, oito munições intactas, quatro celulares, joias e R$ 30. Depois do intervalo, embarcação que vinha de Parintins, com destino a Manaus, na alfraga no Rio Amazonas. É já já. Tchau.